Agora um outro assunto, que inclusive o nosso Felipe Bambas também está acompanhando de perto, a Polícia Civil de Joinville está trabalhando para descobrir de quem é o corpo que foi encontrado enrolado em um tecido, uma roupa de cama, com um corte profundo no peito. A informação é do delegado Dirceu Silveira, da Delegacia de Homicídios, é ele quem lida com esse caso. Ele conversou com o Felipe Bambas. Vamos acompanhar, tem reportagem na tela, um outro caso, que também é um mistério. De quem é o corpo? Ele foi morto ali, essa pessoa foi morta ali, ou o corpo foi desovado naquele local? Quando isso aconteceu e por que aconteceu? A Polícia Civil tem muito trabalho pela frente. Enrolado em um cobertor, de acordo com a Polícia Militar, e com um ferimento profundo na altura do peito. De quem é o corpo encontrado neste rio? Possivelmente essa vítima tenha sido alvo de um esfaqueamento, a princípio de uma arma branca. Quem é o assassino? O que a vítima teria feito? O que nós estávamos comentando que acharam um corpo? Não, 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 coisa de droga, né? Aí, envolve um monte de coisa, né? O que fica bebendo? A poucos metros da pista do aeroporto da maior cidade do estado de Santa Catarina, o corpo foi encontrado. Os pescadores fizeram esse caminho, caminharam pela rua de terra, e algo chamou a atenção deles exatamente na água. Você vem comigo, o terreno aqui é um pouco desnivelado, há alguns buracos. Eles tomaram um cuidado para se aproximar e se depararam com o corpo de um homem que aparentava ter 30 e poucos anos. Acionaram a Polícia Militar, que imediatamente isolaram a área e solicitaram a ajuda da perícia e também da Polícia Civil. A investigação ainda não sabe se o corpo foi deixado aqui após um crime em Joinville ou se ele foi trazido pelas águas que desaguaram aqui no Rio Cubatão. O crime pode ter acontecido, inclusive, em regiões próximas a Joinville, como Araquari, Balneário Barra do Sul, São Francisco do Sul. Ainda não se sabe. A perícia vai ter um desafio, que é poder identificar o corpo desse homem. As impressões digitais foram prejudicadas pela água, que facilita, inclusive, a decomposição do corpo. Além disso, a Polícia Civil faz um trabalho investigativo para conseguir entender mais a respeito de quem é esta pessoa. Para isso, fará uma busca no banco de desaparecidos da região para tentar bater algumas informações, que ainda são muito preliminares. A Polícia Civil também aguarda os laudos periciais por parte da Polícia Científica, que vai adotar alguns métodos diferentes para conseguir identificar esse homem. E com isso, com essas informações, será possível ajudar a nortear e a avançar a investigação por parte dos policiais civis. Se trata de informações preliminares do local de crime. O que nós temos, concretamente, é o encontro de um cadáver, ocorrido no final do sábado, se tratando de um masculino. Nós não temos a identificação da vítima e também não sabemos a motivação, principalmente, há quantos dias essa vítima foi a óbito, em que circunstância ela foi a óbito. Isso tudo a delegacia de homicídio, então, agora vai promover uma investigação policial para que nós possamos, então, responder a esses questionamentos.